Boa tarde, Jonathan. A primeira cidade fundada por europeus ao sul do deserto do Saar, a Cidade Velha, que foi também a primeira capital de Cabo Verde, fundada em 1460, vai passar por grandes obras de requalificação no seu centro histórico. A Cidade Velha foi declarada Património Mundial da Humanidade em junho de 2009 pela Unesco. A requalificação urbana da Cidade Velha custará aos cofres do Ministério da Cultura de Cabo Verde mais de um milhão de euros. As obras visam transformar a cidade em um museu a céu aberto, oferecendo mais condições aos moradores e turistas que diariamente visitam este património. As obras vão decorrer num período de três meses. Já sobre a crise política na Guiné-Bissau, o governo de Cabo Verde reconhece o executivo demitido por José Mário Vaz como o único legítimo. A posição de Cabo Verde foi manifestada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Felipe Tavares. Desde o fim do mês de outubro, que a Guiné-Bissau está mergulhada mais uma vez em uma crise política institucional, após o Presidente da República, José Mário Vaz, ter demitido o Primeiro-Ministro Aristides Gomes e nomeado Faustino Mimbala, que já ocupa o cargo. Aristides Gomes se recusa a deixar o governo e têm recebido o apoio de grande parte da comunidade internacional, designadamente a Cplp, a CDAO e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que legitima o seu governo. Uma missão diplomática da CDAO encontra-se na Guiné-Bissau para mediar a crise no país e analisar as condições para a realização das eleições presidenciais marcadas para o próximo dia 24. A consequência dessa instabilidade política no país já gerou um recorde no continente africano. Desde a independência de Portugal em 1973, a Guiné-Bissau já teve 20 presidentes e 30 primeiros ministros. Ednaia Barros com a imagem de Nilton Coelho para o Mundo Meio Dia.